Já estamos de volta conversando sobre Alcoólicos Anônimos com o doutor Laércio Jerônimo Silva e com depoimentos de companheiros de Alcoólicos Anônimos. Doutor Laércio, vamos falar um pouquinho sobre Alcoólicos Anônimos. É uma entidade sem fins? É uma entidade que já existe no mundo há muitos anos, desde a década de 30 e é um tipo de ajuda psicológica. O indivíduo frequenta as reuniões e lá ele conversa com outras pessoas, faz depoimentos. Não há necessidade de inscrição, não tem documento nenhum, a pessoa vai se quiser, quando quiser. Você recomenda que o indivíduo vá em todas as reuniões, depois bebendo ou querendo parar de beber ou não bebendo mais e faça esse acompanhamento. É uma terapia de ajuda. Você que precisa de ajuda, a medicina tradicional tem muitas dificuldades. A gente substitui drogas, a psiquiatria faz, auxilia bastante. Mas o grupo de ajuda não usa remédio. São pessoas que têm a boa vontade de não voltar a beber. O lema de AA é evite o primeiro gole. Quer dizer, não volte a beber. E as reuniões são reuniões de duas horas. Geralmente, ali o indivíduo consegue recuperar a sua autoestima, o seu orgulho, a sua dignidade, o seu gosto de viver. E realmente eu recomendo para os meus pacientes. Porque apesar de eu ser um cirurgião, um urologista, eu na prática diária, em pronto-socorro, os amigos, os conhecidos, os pacientes, os familiares. Esse problema atinge todas as camadas da população. E as pessoas pedem ajuda. E lógico, além de acompanhamento, às vezes, médico, religioso, o alcoólico anônimo tem um lugar único na recuperação dos indivíduos dependentes de bebida. E o que é importante também é que não importa onde você mora, perto de você, com certeza, tem um grupo. Porque às vezes a pessoa fala, ah, é longe. Não, porque olha, tem em Peruíbe, tem em Praia Grande, Guarujá, São Vicente e Santos. Não é verdade? Com certeza. Em qualquer bairro que você esteja, você pode ligar, sempre vai ter um AA perto de você. E outra coisa que eu acho que é importante, porque lá no consultório eu tenho, por exemplo, pessoas que foram para o Alcoólicos Anônimos, a família, vai para o... A mulher vai para o grupo, como é que chama o... Alanon. Alanon, né? Às vezes, se são drogas, vai para o Naranon, enfim, tem sempre para os familiares, sempre tem uma ajuda que engloba todo mundo, não é verdade? Ah, com certeza, Mônica, porque a doença atinge a todos, né? Principalmente as pessoas que amam o alcoólico, né? Filhos, pais, irmãos, amigos, todos são atingidos. E o Alcoólicos Anônimos cuida desses também. Porque às vezes, o que também acho que é importante, é que se você não tratar como um todo, às vezes você para de beber, mas a família te leva a beber de novo se não mudar a atitude. Com certeza. A doença atinge todos, todos ficam doentes. É muito importante. E agora então nós vamos falar um pouquinho com a Maria. Tudo bom, Maria? Maria, há quanto tempo você já está no Alcoólicos Anônimos? É, hoje, exatamente hoje eu estou completando oito anos e dezenove, oito anos e seis meses, no dia de hoje. Oito anos e seis meses. Seis meses estou abstendo de álcool e drogas também, né? Que eu também me tornei uma dependente química. E me diga uma coisa, hoje você está com que idade, Maria? Quarenta e três anos. Então você começou, você começou com trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos eu entrei na Irmandade, né? Mas eu fui desenvolver a minha doença com trinta anos de idade. Foi onde eu dei início ao meu alcoolismo, né? Infelizmente eu tive algumas escolhas, fiz algumas escolhas erradas na minha vida. E uma delas foi um casamento falido com o Alcoólatra e dependente químico. Foi onde eu fui conhecer o álcool e as drogas dentro da minha casa. E me tornei aquilo que vocês estavam falando agora há pouco, né? Antes de me tornar dependente, Alcoólatra, eu me tornei uma codependente. Só que sem conhecimento da doença, sem conhecimento de um grupo de apoio, de ajuda, eu tentava ajudar meu ex-marido da minha forma, né? E diante a minha codependência, as minhas frustrações, as minhas raivas, depois de cinco anos tentando ajudá-lo, né? Eu acabei, diante muita raiva, eu acabei desenvolvendo a doença também, né? Acabei bebendo e meu emocional estava muito abalado, eu não aceitava aquilo que eu estava vivendo. E quando eu fui ver, eu já estava numa compulsão muito grande. E entrei nas drogas junto com ele, né? Ele era o meu traficante, eu não ia na boca, eu não ia no boteco, né? Tinha meu ex-marido que trazia tudo isso para dentro de casa. E eu fiquei nessa vida durante cinco anos. Foram cinco anos, assim, profundos, de muito sofrimento, de uma escuridão total e absoluta, né? Sem perspectiva de nada. Cheguei a pesar 45 quilos. Eu já estava com uma filha pequena, a qual eu não dei muita atenção quando eu era bebê, não dei muito carinho, muito amor, porque o meu problema não deixava, né? O álcool me tirou tudo isso, né? Me deixou sem sentimento, me deixou sem prazer da vida. Me levou para uma escuridão muito profunda, de sofrimento, né? E no decorrer desse tempo, eu conheci pessoas que tinham o mesmo problema que eu, mas estavam parados de beber e de usar drogas, né? E que frequentavam uma irmandade, pela qual eu fui direcionada, né? Fui pedir ajuda. E lá dentro eu encontrei, eu encontrei mais do que uma família, né? Uma segunda família, porque é onde... Mas o que levou você a procurar? O sofrimento, né? Você estava já no fundo do poço? Estava no fundo. O meu fundo de poço, na verdade, não foi uma perca... Eu posso dizer que não cheguei numa perca material, mas sim emocional, moral, físico. Eu estava com... Quando eu fui buscar ajuda mesmo, já estava na minha segunda gravidez, já tinha um bebê de um ano, né? Já estava com um ano. Inclusive, eu engravidei achando que eu poderia... Estando grávida, eu poderia não... Eu não iria fazer uso de álcool, de droga, porque estava grávida, né? Isso foi uma ilusão muito grande minha. Porque eu não consegui, não consegui durante a gravidez parar de beber e nem usar o químico, né? Acabei bebendo e usando a gravidez inteira e até durante o primeiro ano de vida do meu filho. Ali foi a minha maior dor. Eu olhar para o meu filho, tendo que parar de amamentar meu filho para poder fazer uso de uma coisa que eu não tinha mais controle, que estava destruindo a minha vida. Então, aquele momento, aqueles momentos eram muito, foram muito difíceis, muito difíceis. Eu já estava proporcionando, não só a minha, eu já estava proporcionando o álcool para um bebê que não... Através do meu leite, né? No amamentamento, amamentando, né? Então, eu doía eu ver aquilo e eu não conseguia sair daquilo. Eu tive que buscar ajuda, eu tive que me separar. Primeiro passo, eu tive que evitar tudo aquilo que... Os meus comportamentos que me levaram a isso, né? A desenvolver essa doença, a aprender. Eu tive que aprender a viver. A verdade é essa. Eu tive que aprender a viver. E hoje você frequenta o AA uma vez por semana? Não, eu vou com frequência. Eu vou, eu estou indo hoje, no máximo, quatro vezes por semana, de três a quatro vezes por semana no grupo. Eu moro praticamente na esquina do grupo, então eu frequento, eu vou assiduamente no grupo. E aí você indo assim, isso tem te dado força para permanecer longe tanto da droga quanto do álcool? Ah, sem dúvida, né? Lá eu aprendo a viver, eu aprendo a colocar as minhas dificuldades para fora. Hoje eu não sofro mais sozinha com os meus problemas. Eu compartilho os meus problemas. Eu tenho pessoas que me escutam. Eu escuto os problemas dos outros, né? E com a experiência de um ou de outro, a gente, eu vou aprendendo a viver, eu vou aprendendo a viver sem o álcool. Eu vou aprendendo que, a conviver com a raiva em qualquer situação, eu não preciso beber porque estou com raiva. Eu não preciso beber para anestesiar qualquer problema que eu venha a ter, né? E como é que ficou a relação, a sua relação com seus filhos? Melhorou? Então, melhorou sem dúvida. Hoje eu aprendi, durante esses oito anos, eu aprendi a ser mãe, né? Eu aprendi um, descobri um sentimento de amor muito grande que eu não sentia quando eu bebia, né? E quando eu anestesi, eu parei, né? Eu deixei o álcool de lado e eu vi que eu estava com duas crianças pequenas que eu não sabia nem o que eu sentia por elas, né? Muito obrigada, viu Maria? Foi muito bom também conversar com você. Eu é que agradeço a oportunidade. Laércio, é impressionante como realmente o álcool, ele atrapalha, ele mexe tanto com a vida da pessoa, não é verdade? Como uma pessoa pode ajudar outra, às vezes, que não queira ingressar? Existe esse tipo de ajuda, por exemplo, no grupo? Com certeza. O escritório regional, o próprio Alannon, essas entidades ligadas a... O próprio Alcoólicos Anônimos tem formas de abordar o doente, o alcoólatra e conseguir com que ele perceba que ele precisa de ajuda. É uma coisa muito frequente, muito comum. As pessoas são levadas compulsivamente para a doença e Alcoólicos Anônimos dá essa oportunidade de modificar essa trajetória. Dentro do grupo tem pessoas especializadas que já vivenciaram isso, que enfrentam esse problema e podem ajudar o seu parente, o seu amigo, a pessoa, você mesmo que tenha dúvidas a respeito de Alcoólicos Anônimos. E outra coisa que eu acho que é bonito, que eu vejo, é que no Alcoólicos Anônimos não tem o médico, o dentista, todo mundo... São doentes. ...está lá, vamos dizer, para se ajudar, se tratar. Ajudar o outro, ajudar a si mesmo, ajudar. Essa é a palavra, é alta ajuda. Não tem o doutor ou o fulano ou o ciclano. Não, a doença é democrática, não tem rico, não tem pobre e as pessoas utilizam o primeiro nome, você não precisa preencher ficha, dar o nome da família, dar seu currículo, é só sua história de alcoolismo. O Alcoólicos Anônimos é uma instituição muito democrática, aberta e não se miscui na privacidade das pessoas. Foi muito bom conversar com você. Igualmente, Mônica. Muito obrigada. Novamente eu agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mônica. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.